Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que fã invade palco de Thiago Aquino e acabou lhe surpreendendo. Caso também aconteça o semelhante no show de Gustavo Lima no Boteco em BH, vem entender. Mas antes do meu assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso milho de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, a notícia que eu tenho pra mostrar hoje é envolvendo o cantor Thiago Aquino. Mas primeiramente eu gostaria de mostrar logo um vídeo semelhante que aconteceu com Gustavo Lima, onde ele estava cantando no Boteco em BH, onde um fã acabou ali subindo no palco e que também lhe surpreendeu de certa forma. Enfim, eu vou mostrar logo primeiramente esse vídeo de Gustavo Lima para posteriormente nós falarmos aí sobre Thiago Aquino. Vejam. Você não vai me silvê nem o vinho, não? Ele quer cantar. Pedir um dom maior. Pega o dom maior. Já sim vai chegar. Se você é amigo de alguém que eu torno a ver, se ainda existe aqui comigo, tudo dela é meu, não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar minha vida assim. Se o homem vai ver dentro dela ainda vive em mim. Obrigado, Deus! Eu queria falar um negócio pra você aqui. Por favor. Por que você não candidata a presidente da República de tudo mesmo? Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, o fã subiu no palco. Eu, Emerson Easley, gostaria de fazer essa pergunta pra você. Você teria essa coragem de invadir o palco do seu ídolo ali só pra abraçar ele, tirar uma foto ou cantar? Eu mesmo, particularmente, de mim pra você. Eu não teria essa coragem, viu? Mas deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E o outro vídeo também que aconteceu recentemente, que o nosso perfil teve acesso, foi no show do cantor Tiago Aquino. Inclusive, eu postei esse vídeo lá no meu Instagram e viralizou. Tiago Aquino reagiu, compartilhou também lá nos seus stories. E lá, lá, quando eu postei o vídeo, que eu vou mostrar aqui pra vocês, para, posteriormente, eu mostrar o que foi que o rapaz que subiu no palco falou o porquê que ele subiu no palco, Tiago Aquino. Enfim, veja logo o vídeo. Eu gostei da vida. 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 É o nome? É o nome? É, rapaziada, como vocês viram, foi esse vídeo aí que o fã invadiu ali o palco de Tiago Aquino, como vocês viram, ele tomou um baita de um susto, porém, ele deu o microfone ali pro cara, velho, achei super humilde da parte de Tiago Aquino. Quando eu posto esse vídeo lá no meu Instagram, que é arroba emersonisley, caso você não me segue lá, eu vou deixar o link aqui na descrição, o Tiago Aquino foi lá e colocou assim, ó, essa foi massa. E aí o cara que subiu no palco ali, ele acabou comentando também, ele falou assim, velho, essa oportunidade eu não poderia perder, kkkk, valeu muito a pena, sou muito fã desse cara, Tiago Aquino, você é diferenciado, irmão, obrigado por essa oportunidade, você mesmo tomando esse baita susto, não mediu os esforços, passou o microfone para mim e virou esse encontro massa aí, continue com essa sua humildade, porque você mesmo estando no topo, seus pés permanecem no chão. Esse é o seu diferencial, gratidão, irmão, você é fã, velho, gostei demais aí da fala desse cara. E aí, rapaziada, o que é que vocês acharam? Você teria essa coragem de subir no palco aí e pegar o microfone do seu ídolo e cantar? Qual a sua opinião sobre isso? O que é que vocês acham das pessoas que fazem isso, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários, se o seu comentário é super importante. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado por você nascer até aqui, espero vocês no próximo, um abraço até qualquer momento, tamo junto! Tchau, tchau, tchau!